Você sabia que a infecção urinária chega a ser até 30 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens? Mas como é que uma mesma infecção, causada pela mesma bactéria, pode ser ao mesmo tempo tão comum nas mulheres e tão rara nos homens? Qual é a diferença? É isso que vamos explicar nos próximos 4 minutos. Fiquem ligados! A forma mais comum de infecção urinária é a infecção da pstiga, também chamada de cistite. 7 em cada 10 mulheres vão ter pelo menos 1 episódio de infecção urinária ao longo das suas vidas. E em 90% dos casos, uma bactéria chamada Esterichia coli é responsável por essa infecção. A Esterichia coli é uma bactéria que vive naturalmente nos nossos intestinos. Lá, ela não provoca qualquer tipo de sintoma, infecção ou doença. O problema surge quando essas bactérias conseguem migrar do intestino para a região genital. A partir do momento em que a região genital esteja colonizada pela Esterichia coli, basta ela atravessar a uretra para chegar até a pstiga e provocar um quadro de cistite. E é nesse ponto que surgem as principais diferenças entre homens e mulheres. As bactérias que vêm do intestino têm muito mais facilidade de colonizar o trato genital feminino que o masculino. Reparem só como as características anatômicas de homens e mulheres influenciam no risco de infecção urinária. O primeiro passo no processo de formação de uma infecção urinária é a migração de bactérias intestinais para a região genital. Para que consigam chegar até a pstiga, as bactérias precisam antes colonizar a região ao redor da uretra, que é o canal que transporta a urina. E aqui já entra o primeiro ponto de desvantagem das mulheres. A distância entre o ônus e a uretra nos homens é de 8 a 12 centímetros. Já nas mulheres, ela é de apenas 4 a 5 centímetros. Isso significa que para chegar à uretra das mulheres, a bactéria tem de percorrer a metade da distância que precisaria percorrer nos homens. Mas isso é só a metade do percurso. Uma vez que a bactéria consiga entrar na uretra, ela ainda precisa percorrer toda a sua extensão até chegar à pstiga. Novamente, a diferença entre os sexos é imensa. Enquanto a uretra da mulher mede, em média, 4 centímetros, a uretra do homem chega a ter até mais de 20 centímetros de comprimento. E não são só as distâncias anatômicas que desfavorecem a mulher no caso das infecções urinárias. Há mais outros dois fatores. No sexo feminino, a entrada da uretra fica logo acima da vagina, que é uma região bastante úmida, o que por si só favorece a proliferação de bactérias. Portanto, ao chegar ao redor da uretra da mulher, a bactéria estirista colhe enquanto local muito mais fácil de ser colonizado do que a região em volta da uretra do homem. E como se não bastassem todas essas desvantagens anatômicas da mulher, a próstata do homem produz substâncias que têm ação antibacteriana, o que ajuda a inibir a progressão de bactérias que porventura tenham conseguido invadir a uretra masculina. Portanto, não é porque os homens são mais resistentes que as mulheres ou porque a bactéria tem algum tipo de predileção pelo sexo feminino. O que faz com que as mulheres tenham mais infecção urinária que os homens são as próprias características do seu trato genital. Se você quiser informações mais detalhadas sobre a infecção urinária, incluindo sintomas, causas, tratamento, prevenção, acesse os links do MD Saúde que estão aqui embaixo na descrição do vídeo.